Ministro, a oposição sempre critica muito também essa questão do contrabando de drogas, do tráfico de armas nas fronteiras, e muitos pedem uma ação mais proativa das forças armadas no controle desse contrabando. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica que de vez em quando lá no Congresso a gente ouve muito partindo da oposição? Isso é normal. A oposição não dizia isso no governo do Fernando Henrique, era a mesma coisa. Então, vamos deixar bem claro que o seu papel da oposição é fundamental. Agora, o que tem que deixar claro é o seguinte, nós agora estamos trabalhando na formulação de um grande programa de cintenela da fronteira pelo SISFROM, por esse sistema de monitoramento de fronteira. Veja bem, o Brasil tem 15.725 quilômetros de fronteira, nos retornos. Você tem até, digamos, até o Pantanal, você tem fronteiras, com exceção um pouco no Acre, você tem fronteiras da Amazônia. Vamos começar da Amazônia. Fora o Roraima, que é uma região não de floresta, é uma região de savana, o resto tudo são florestas. Ou seja, você pega o Amapá, o Suriname, a divisa do Suriname, Guiânia, Venezuela, Peru, Bolívia, na cabeça do cachorro ao noroeste do Brasil. Tudo isso é um tipo de fronteira, em que você tem fronteira com águas, com rios e divisas, digamos, naturais. Mas depois você tem no Acre, já na região do Acre, na divisa com a Bolívia, naquele departamento de Pando, você tem uma zona que são fronteiras secas. Depois começam as fronteiras do Pantanal, onde você tem o Rio Paraná, etc., etc., Paraguai, Bolívia. Depois você desce para a fronteira seca no sul. Então você tem características distintas de fronteira. Agora não é possível pensar em você estar presente em todos os pontos de fronteira. Daí o programa que nós estamos desenvolvendo, e vamos desenvolver junto com a Polícia Federal, inclusive, dos veículos aéreos não tripulados de visão estratégica, que eles poderão ficar a 40 mil pés de altitude ou 30 mil pés, dependendo das circunstâncias, e você com isso monitora as situações. E você também não pode estar sempre presente no mesmo lugar, porque não adianta. Aqueles contrabandistas drivam... Então você tem que ter uma forma de mobilidade, uma forma de distanciamento, em que nós poderíamos ter ações que possam ser comandadas pelo Exército, pelas Forças Armadas e com apoio logístico, inclusive institucional, das Polícias Estaduais e Federal, e também termos ações da Polícia Federal que serão comandadas pela Polícia Federal, mas cujo apoio logístico é do Exército, logístico no sentido da condução das linhas. E esse plano nós estamos elaborando, junto com o Ministério da Justiça, para mandar a presidência da República. Outra mudança importante durante sua gestão no Ministério da Defesa foi exatamente a retirada da área da aviação civil da defesa para a presidência da República. As condições hoje de voo melhoraram no Brasil? Bom, eu não falo mais sobre isso. Porque eu desde que... Na verdade, eu vim para o Ministério da Defesa, no convite do governo Lula foi em decorrência desse problema da aviação civil. Mas a aviação civil estava no Ministério da Defesa por uma questão histórica só. Por quê? Porque a aviação civil nasceu na Força Aérea. Foi a Força Aérea no Brasil e aquelas ações de Chateaubriand na época e tal começaram a dar musculatura à aviação civil e acabou ficando na mão da Força Aérea. Depois continuou, aí se surgiu no governo Fernando Henrique, começaram a surgir, digamos, a transferência daquelas áreas para o setor civil, que foi a questão da Infraero, que era uma instituição das Forças Aéreas, foi para constituir a Empresa Pública Nacional, depois veio o ANAC, mais tarde já no governo Lula, transferindo a regulação para uma agência. Ficou na Força Aérea o controle do espaço aéreo. E ficou na defesa o controle de tudo isso. Então, eu já sustentava na época do governo Lula que nós deveríamos criar um instituto, ou levávamos isso para o Ministério dos Transportes, ou criávamos uma secretaria similar à Secretaria de Portos, como existe hoje. E aí a presidente Dilma resolveu, então, caminhar por essa solução, de criar uma Secretaria da Ação Civil, que agora passa a controlar, ou pelo menos regular. E agora também a decisão tomada, recentemente anunciada pelo chefe da Casa Civil, de que nós vamos colocar o setor, que o governo resolveu trazer também o setor privado para essa área. Eu acho isso absolutamente correto. O aeroporto é uma rodoviária hoje. Se você lembrar, você não, talvez, da nossa idade, eu lembro quando a gente viajava de avião, você botava banho, botava gravata, as mulheres se vestiam e se pentavam e o diabo a quatro. E agora o que acontece hoje? Houve um crescimento imenso da demanda na versão civil, demanda de passageiros. Por quê? Porque teve dois fenômenos. De um lado, a queda dos preços das passagens, quando se introduziu em 2005 a liberdade tarifária, em que você estabeleceu a concorrência entre as empresas. Caiu o preço das passagens e aumentou a renda do cidadão. E aí você teve um crescimento da demanda. Um crescimento da demanda que não foi acompanhado pelo crescimento da infraestrutura aeroportuária. E a infraestrutura aeroportuária significa o seguinte, basicamente. Pista de pôs de decolagem, pista de táxi, estacionamento de aeronave, terminal. E por último, alguma coisa que não diz respeito claramente às agências ligadas à versão civil, mas que isso é fundamental, é a acessibilidade aos aeroportos. Não adianta você ter um aeroporto com grande capacidade se você não tem como chegar lá. Ou que leva mais de uma hora. Ou estacionar o carro. Outro leva uma hora e meia para chegar lá. Aí você está somando tudo, vai dar dez horas de viagem, enfim. Bom, mas o fato é que cresceu enormemente a relação civil. Agora a decisão do governo de colocar o setor privado no meio vai acompanhar. Agora eu não tenho, eu até o momento em que estava nessa área, e só respondo até lá porque não falo mais do assunto lá na minha área, mas até o momento que eu estava lá você via uma coisa curiosa. Todos os fins do ano a empresa anunciava caos aéreo, que não ia ter lugar para ninguém, que ia ser uma bagunça, não havia nada disso. Funcionava direitinho, claro, evidentemente com uma enormidade de gente dentro dos aeroportos, mas as coisas fluindo, os atrasos dos voos reduzindo substancialmente. Nós temos alguns problemas de meteorológico que você não tem como evitar, evidentemente, salvo se alguém quiser correr o risco de voar em situações dessa natureza. Agora o fato é que a aviação civil no Brasil é a expressão do desenvolvimento do Brasil. Ministro, uma última pergunta. E quanto à Comissão da Verdade, esse pomo que gerou tanta polêmica durante sua gestão? Polêmica, gesto, gerou num determinado momento, quando se elaborava um decreto do Presidente da República para a criação de uma comissão para elaborar um anteprojeto de lei. Naquele momento eu sustentava, e ainda sustento, duas coisas. E agora já, mais comodamente, inclusive, tendo em vista a decisão do Supremo, Tribunal sobre a vigência da lei da anistia. Eu dizia o seguinte, que a anistia sim tinha sido para ambos os lados, ou seja, usava a palavra bilateral, que não é bem adequada, mas as pessoas entendem. Tecnicamente não seria adequada. Mas a anistia ampla, geral e irrestrita, nesse sentido global. Alguns sustentavam que não. Que a anistia somente tinha sido feita aos grupos chamados à época do regime militar de grupos subversivos. E que as forças legais, ou seja, as forças do Estado, não tinham sido anistiadas. E a Comissão da Verdade, uns setores diziam que o decreto que criava essa comissão tinha que determinar que essa comissão elaborasse um projeto para examinar somente a memória relativa à repressão política. E eu sustentava que não. Que você tinha que fazer a recuperação da memória de todas as ações relativas a direitos humanos ocorridas durante um período X de tempo. Praticadas pelo Estado e praticadas por organismos não estatais. Ou seja, por organizações não estatais. Ou seja, numa análise global. Foi essa a discussão que o presidente Lula optou pela solução final, que foi essa. O anteprojeto foi feito com a participação de representantes do Ministério da Defesa. Nós estamos absolutamente favoráveis ao anteprojeto na sua integralidade. Inclusive, estou conversando com o Congresso Nacional, que é o órgão final que vai decidir definitivamente a matéria, no sentido de que caminhem para a aprovação do texto enviado pelo Executivo. O senhor acha que essa questão está deslinada? Na minha área está retânea. Quando tu vai ouvir uma voz daqui, acolá, é como faz parte do processo democrático. Uma voz, principalmente do pessoal de alguns setores da reserva, que não gostariam disso, ou que gostariam de uma forma ou de outra forma. Mas isso é parte do jogo. Nós temos que lembrar o seguinte. O Brasil precisa fazer um grande acordo com o seu futuro. Não se faz um acordo com o futuro retalhando o passado. Nós sabemos, a experiência democrática mostra, inclusive nos processos eleitorais, que se um governo de oposição assume um determinado, ganha uma eleição, se ele se destinar a retalhar o passado, ele vai perder uma energia brutal e não vai conseguir fazer governo. O que nós precisamos é construir o futuro. Vamos saber o que aconteceu no passado, não para retalhá-lo, mas para conhecê-lo e recuperar a sua memória. E este é o sentido da Comissão da Verdade. Ministro, com a morte do Bin Laden e esses rumores de que existem bases terroristas lá na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, como é que o senhor, como ministro da Defesa, reage a esse tipo de rumor? Bem, veja bem, isso é um rumor antigo. Isso é um boato que já vem há muitos anos. Desde que eu era ministro da Defesa, já havia alguns setores que sustentavam a existência de grupos terroristas. Então, não tem nada disso. O que tem lá são comerciantes. São comerciantes que operam de um lado para outro, alguns deles fazem contribuições para as suas posições políticas de origem. Isso é um problema com desrespeito. Ou seja, o Brasil, e nós temos que deixar bem claro o seguinte, em relação a essa questão do Bin Laden, eu acho que os Estados Unidos e o presidente Obama suscitou isso muito bem, não podemos confundir terrorista com islâmico. Islamismo não tem nada a ver com terrorista. Os terroristas estão usando o discurso islâmico para uma coesão popular. Mas os islâmicos não são terroristas. Na verdade, na verdade, todos nós, aqueles que são religiosos, por isso eu tiro a palavra nós, aqueles que são religiosos, temos a mesma origem. Abrão. Todos somos filhos de Abrão, somos monoteístas do mundo. São os cristãos, com a Bíblia, são os judeus, com o Torá, e são os islâmicos com o Corão, de uma moé. Ou seja, todos têm a mesma origem de um monoteísmo. Então não há que se confundir islâmico com terrorista, e achar que o sujeito que tem cara de árabe seja terrorista. Nada disso. Nós não podemos ter essa autonomia. É evidente que não podemos concordar absolutamente com ações terroristas. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o ministro da Defesa brasileiro, Nelson Jobim. Até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto